Plantão do programa Ronda Gerais na noite desta quarta-feira, diversas viaturas em frente ao Parque Municipal em Montes Claros. A gente observa a movimentação intensa aqui no local, as informações iniciais de um tiroteio aqui no local, diversos policiais e a gente vai apurar e entender o que aconteceu aqui neste fato. De acordo com as informações iniciais repassadas pela polícia, dois homens em uma moto e armados roubaram o celular de uma entregadora na Avenida Mestra Fininha na noite desta quarta. A vítima começou a seguir os dois e gritar para que moradores ligassem para a polícia. Na altura da Praça do Jatobás, eles atiraram duas vezes contra a entregadora, que não foi atingida. A entregadora não vai gravar a entrevista, também não vai ser identificada pela nossa reportagem. Ela informando aqui à polícia militar tudo o que aconteceu, inclusive os criminosos atiraram contra ela. A informação que ela está repassando aí para a polícia e esse crime que aconteceu nesta noite de quarta-feira. Então, grande movimentação da polícia militar aqui no local. Os dois autores continuaram a fuga. Na porta do Parque Municipal, abandonaram a moto e fugiram a pé, quando um carro apaisana da polícia abordou os dois. E aqui a gente observa as marcas de tiro dos policiais apaisana tentando conter esses dois criminosos, que estavam armados. E aí, eles tentaram fugir aqui neste ponto e um dos criminosos caiu aqui neste local. Uma equipe da polícia fez o resgate dos criminosos baleados, que foram levados para o Hospital Santa Casa. O autor, de 17 anos atingido na altura do peito, morreu no hospital e o outro, ferido no braço, foi preso após os procedimentos na Santa Casa. A polícia militar deve continuar as buscas por uma segunda arma usada no crime. Rafael Bicalho, para o plantão do Ronda Gerais.